Se eu passar pelo fogo Eu não me queimarei, não E se eu passar pelas águas Eu não me afogarei, não Tu estarás comigo Tu estás comigo Tu és meu Deus O meu Senhor A minha salvação Meu braço forte Fortaleza na angústia Eu confio em Ti Tu estarás comigo Tu estás comigo Tu me amas Tu me amas Eu sei E não abres mão de mim Tu me amas Tu me amas Eu sei E a minha alma sabe bem Eu sei Eu sei Me sustentar Eu sei Me conheci Tu és Tu és meu Deus Meu Senhor A minha salvação Meu braço Tu és meu Deus Tu és meu Deus Eu sei Eu sei E a minha salvação Eu sei Eu sei Me sustentar Eu sei Me conheci Eu sei Eu sei Me sustentar Eu sei Eu sei Me conheci Eu sei 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 O que é isso?